E aí pessoas do YouTube, com o Radulus aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez da demo de Farquhar 3 Blood Dragon, uma paródia ao jogo original Farquhar 3 que foi lançado no fim do ano passado. O jogo original Farquhar 3 foi lançado no fim do ano passado, esta versão, Blood Dragon, foi lançada dia 1º de maio de 2013, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas configurações, pra ver o que a gente pode modificar aí, tá tudo certo aqui, vamos aumentar um pouco a sensibilidade, vamos ver aqui, beleza, tá tudo em português, isso é muito bom aí pra várias pessoas né, vamos ver porém o idioma de fala só em inglês, mas as legendas estão todas em português, vamos deixar aqui legendas. Em português ali, maravilha, manual do usuário, não, não quero ver manual do usuário, e créditos, beleza. Então vocês estão vendo aqui, que ele parece ser um programa de computador aqui ainda, porque a intenção dessa paródia é fazer, é tipo, um negócio estilizado como se fosse aqueles filmes dos anos 80 que tentavam imaginar como que seria um futuro pós-apocalíptico. Então vamos lá, sem mais conversa, novo jogo. Lembrando que eu vou deletar, deletar não, cortar as telas de loading para a maior dinâmica do vídeo. Vamos por em médio mesmo, este desafio é para os heróis de ação que precisam de mais treino. Este desafio fácil é para os coadjuvantes que querem bancar o herói. Difícil, último desafio para os verdadeiros heróis de ação, enfim, vamos no médio para não ficar morrendo muito aí, né. Space Earth In the near future, at the end of the 20th century Nuclear war has engulfed the planet From the radioactive ashes of North America, a new breed of soldier is reborn. Main cortex online, theta waves at 4 pulses and rising, 4.6 now, twerking. Induced delta, keep him under 0.5 pulses. Limb actuators online, uh-huh. Cyber heart pumping at 130%. He's a strong one. Upload the program. Welcome back, Sergeant Rex Power Colt. You are a Mark IV now. Heart man, heart machine, but all Cyber Commando. Bem clichê o negócio mesmo, hein. Música OPPOSITION IS BLACK SECTOR THREAT REPEAT, BLACK SECTOR THREAT GENEVA CONVENTION RESTRICTIONS LIFTED Lieutenant, just who the hell are we taking down? I couldn't tell you, Sergeant, but Black Sector, that could only mean a handful of outfits Follow for bad news, Spider Alert, alert, LiDAR SCINETTE DETECTED Helotron 7-3 is no longer a stealth vector Evasive, evasive, evasive That means what I think it means? Heh, just like that thing in Central America I'm gonna have me some fun Maravilha, já começamos aqui numa Heavy Gun Destruindo a base inimiga geral aqui, cara Muitos explosivos aqui, olha só, os gráficos estão bem vibrantes e coloridos Negócio muito, como eu disse já no começo, né? Muito tipo clichê de filme dos anos 80, assim Que tentava retratar um futuro pós-apocalíptico Mas vamos lá, que tá bem da hora Vamos ver esse helicóptero aqui Já era Tocando uma musiquinha muito old aí no fundo Bem da hora mesmo Cheio de neon e tal Mas beleza, cadê? Olha só Até parece ser lá um... não, não parece Eu ia falar, parece um Star Wars Não, não parece Por causa dos tiros de neon e tal, né? Mas tudo bem Opa, destruí mais aquele um helicóptero ali Já era Vixe, o que aconteceu? Set-os-down now Recebings of coreless I got it to my shit I'll find the bunker entrance And I'll provide the distraction Let's show them how Cyber Commandos to get it done Mark 4 style, mother fucka Hehehehe Mother fucko No fim o cara dá uma coçadinha no saco Que engraçado Aperte o círculo para demonstrar sua capacidade de leitura Aperte X permite que você... Apertar X permite que você movem um arco no eixo X sem tocar o chão Enfim, pular O cara tá mó xingando que tá tendo tutorial Bem isso Simplesmente me deixe matar pessoas É o que todo mundo pensa quando tem tutoriais né Até o tutorial é tipo... divertido Por quê? Tá bom, L3 pra correr Sim Beleza, vamos pra lá Ai ai Vamos agachar aqui Enquanto você não é detectado os inimigos não podem vê-lo Que ele permite matar inimigos próximos pelas costas ao apertar R3 Então beleza, vamos lá Fazer exatamente isso Marca ativando seu sentido ocular e aproximando visão Então o alvo até ele ser realçado Alvos vermelhos estão ao alcance e brancos não estão Então acho que é só apertar pra cima ali Pra usar o olho cibernético Beleza Vamos ver R1 aproximar visão Tem mais um inimigo ali Tá Dados como... Nossa, quanto tutorial velho Enfim, joga seu dado apertando direcionar o direito pra distrair inimigos Beleza, vamos chegar sorrateiramente aqui atrás dele Cara, tá bem louco, olha que fera Os gráficoszinhos e tal Muito louco mesmo Esse cara tem sangue azul velho Que interessante Após o nocaute aperte L na direção de outro inimigo para dar o nocaute e cadeia Então vamos tentar fazer isso Vamos tentar levar os dois pra lá Deixar os dois pertinhos Beleza, vamos... Opa, tem mais um aqui Mas beleza, vamos destruir geral aqui Descobri Opa, pressione em quadradinho pra que? Aiii, apetei R3 e ele mostrou o dedo do meio Enfim, pressione em quadrado pra quê? Pra furtar Segure triângulo para curar Ah, pra curar eu? Achei que ia curar o cara ali, não sei porquê Enfim, vamos furtar ele também Opa, peguei o coração dele Legal Item coletado, coração cibernético Maravilha, então vamos pra lá O cara ainda Falando que o tutorial tá enchendo o saco Oh meu Deus do céu A barra de detectação aparece quando os inimigos o veem Ela enche conforme Normal, que nem o Farquhar 3 Beleza Aperte R1 pra atirar e L1 pra olhar pela mira Armas diferentes tem blá 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 Enfim, tutorial enchendo o saco Propositalmente, né Porque olha só, mal só me um já aparece outro Esses tutoriais são patrocinados pelos lubrificantes Cara, que comédia, velho Oh meu Deus do céu Use objetos como proteção Granada Aperte R2 pra jogar uma granada Tá Passar por cima dos corpos Furtos, que eu já fiz Cansou dos tutoriais? Mude agora pro tutorial Premium Cobra Yelache Deixa eu jogar o jogo por você É exatamente isso que tá acontecendo, né Meu Deus do céu Tem mais L2 pra acessar a roda de armas Tudo bem Triângulo pra usar um nanomédico no ferido Beleza Agora com... Nossa senhora Que engraçado, velho Se quiser dar um pause e ler aí Mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso não Realmente é Mas beleza, vamos furtar ele aqui Não tem como Tá, vamos seguir aqui pra frente Opa Tem um moleque ali Aperte R1 pra matar o segundo inimigo em vista Após iniciar o nocaute com R3 Isso mesmo Aperte R1 pra matar Beleza Vamos ver se Se dá certo isso Deu muito certo Da hora Deixa eu furtar aqui Maravilha E o alarme está Vamos ativar a visão Motherfucker aqui Opa Merda Acho que ele me viu Não Pô, tem um cara morto ali E ele não Não percebe Maldito Ele não vai sair daí não Olha, eu joguei a pedrinha ali pra você Vai lá pegar a pedrinha, vai Isso, isso Olha pra lá Muito bem Manézão Já espero que ele não me veja Vamos ver quem mais tem pra cá Acho que só ele mesmo Vamos Passar sorrateiramente aqui Pra desativar aquele alarme Opa Malditos Beleza Opa, tem umas armas da hora aqui Uia, tem uma 12 Mas vamos pegar essa metralhadora aqui Que Ah, dane-se o stealth Vai, vamos Sair atirando Morreu Não Tá, vamos pegar a 12 agora Oi Vixe, super efetivo Oi Tá, tem que Matar todos Vamos voltar pra metralhadora O que é esse daqui? É tipo uma sniper? É Nossa, que da hora Não matou ainda? Matou sim, né Matou Claro que matou Tem um maluco ali Também com sniper Pelo jeito Não Não, me deixa te matar Maldito Ah Que mira boa, véi Excepcional Opa Soltei uma granada em mim mesmo Olha que inteligente Vamos se curar Vamos ver o que mais tem Ah Maldito Tem que matar ele, véi Matar esse cara com sniper aí Porque Tá foda Vamos se curar Não sabia que tinha tanto inimigo aqui Vamos furtar mais uns corpos aqui Caramba, tira inimigos por todos os lados Sai daqui Ô, maldição Droga, droga Eu vou morrer Vai, segura aí O que tem aqui dentro? Vamos subir aqui Elimine todos os cyber-soldados Tá, tô sabendo O que é esse negócio vermelho? É o céu? Que loucura Oi Você já era Nossa, olha que fera Reparou o braço mecânico ali De boa Uma coisa que acontece todo dia Vamos pular por aqui então Usar a tirolesa É bem parecido com o Farquay 3 mesmo, né? Isso aqui é uma paródia Tá, cadê os caras? Ah, tem um ali, ó Headshot Eu acho Só tomar uma granada aqui Vamos ver o efeito dela Nossa senhora Explodi um carro que tava ali Fera Fera demais Oi Não, não faz isso não Por favor Vou te matar na faca Já era Matei na faca mesmo Matar você na faca também Vai Tá me enchendo o saco Opa, deixa eu recarregar aqui na tua cara Vai, mano Recupera a vida Ou maldição Ae Deixa eu me curar de novo aqui Beleza Já comigo Abra Rex, isso é Slone Colonel Ike Slone Wait Eu servedi under ele também, Spider Não tem jeito, ele foi rogues Não ele Você está pronto para colocar uma balada no grande homem? Vamos só para a base E descobrir o que está acontecendo Eliminar todos os soldados de Omega Força Se proteger o Spider É o Omega Força, certo? Lembre Ok, agora estamos chegando aqui no centro do bunker para roubar as informações Tem um inimigo muito bem armado ali Caramba, foge, foge Vem, vem Animal E isso, está caindo Está caindo Caiu, já era E você que está aqui, hein Ah, bundinha Ah, eu ia acertar Nossa senhora Eu ia acertar na bundinha dele, mas não consegui Mas tudo bem Vamos ver o que dá Vamos ver se dá para roubar esse Brutamonte aqui Dá Normal Deu um coração também, mas beleza Acabou, velho Enfim Essa foi a demo do Firequart 3 Bloody Dragon Olha só aí do lado que da hora, velho Tem uns dragões e tal E muitas armas muito loucas Enfim Fico por aqui, galera Valeu Se gostou, todas aquelas coisas Deixa seu gostei, seu favorito Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva E se gostou mesmo, cara Se gostou mesmo Fala para os seus amigos aí do meu canal Mostra meus vídeos e tal Dá mais uma conferida no meu canal aí Dos meus outros vídeos Espero que gostem Falou e até a próxima